Quem falou que a saudade não mata Só quem não ama nem importa Vou pegar minha mala e vou viajar Amanhecer na tua porta Não posso viver sem teu aconchego Me espere amanhã bem cedo Por favor, não me faça surpresa Só quero teu abraço e beijo O avião vai ser a minha distração Voando com meu pensamento pelo ar Até onde você está? Sem você Sei, não posso mais ficar É demais a minha ansiedade Meu amor Estou morrendo de saudade Meu amor Eu falo com sinceridade Quem falou que a saudade não mata Só quem não ama nem importa Vou pegar minha mala e vou viajar Amanhecer na tua porta Não posso viver sem teu aconchego Me espere amanhã bem cedo Por favor, não me faça surpresa Só quero teu abraço e beijo O avião Vai ser a minha distração Vai ser a minha distração Não posso mais ficar É demais a minha ansiedade Meu amor Estou morrendo de saudade Meu amor Eu falo com sinceridade Meu amor Estou morrendo de saudade Meu amor Eu falo com sinceridade Eu falo com sinceridade